Olá, estamos de volta com o programa Mediunidade hoje, falando sobre a mediunidade em uma linguagem bem simples, direta, sem muitos rodeios, para que nós possamos entender esse mecanismo. E nós falamos nos blocos anteriores a respeito da evolução da mediunidade, que, aliás, continua evoluindo até hoje. Claro, eu me recordo, por exemplo, eu me recordo, por exemplo, Chico Xavier psicografava lápis, mas não apenas a lápis, ele às vezes psicografava, pouca gente sabe disso, ele às vezes psicografava diretamente na máquina de escrever, principalmente o escritor Humberto de Campos, famoso Humberto de Campos, autor de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Lázaro, Rede Vivo, Luz Acima, reportagens de Alentúmulo, membro da Academia Brasileira de Letras, Humberto de Campos dizia, Chico preferia escrever por ele através da máquina, porque Chico digitava muito bem, está lá, os biógrafos dele, todos estão aí, dizem, e eu próprio assisti Chico Xavier datilografar, ele não errava, era numa rapidez impressionante. Chegava a ser mais rápido que a própria psicografia, não é? Eu fico pensando no que ele, Chico Xavier, não seria capaz de fazer hoje com o computador, não é? Através da chamada psicodigitação. Então a mediunidade evolui, e evoluiu rapidamente ao tempo de Allan Kardec, deveria ser assim, para facilitar a comunicação, facilitar as coisas, não é? E nós estávamos comentando que a primeira edição de O Livro dos Espíritos, por exemplo, para essa primeira edição, principalmente, três médiums concorreram, as irmãs Budan, que eram duas jovens, as irmãs Budan, e também a senhora Dufo, foi uma delas, que concorreu. Enfim, algumas médiuns, principalmente, interessante, não é? Jovens senhoras, jovens senhoritas, meninas quase, não é? As irmãs Budan, elas tinham 15, 13 anos de idade, não é? Interessante este assunto da mediunidade. Elas impunham as mãos sobre a cestinha, e a cestinha se movimentava. Já para a segunda edição, vamos prestar atenção nisso, a segunda edição de O Livro dos Espíritos, que é a edição definitiva, que nós conhecemos, é com 1.018 perguntas, segundo algumas traduções, 1.019 perguntas, essa segunda edição surgiu em 1860, a primeira foi em 1857, a segunda já surgiu em 1860, com mais do dobro, mais do dobro das perguntas e das respostas, porque Allan Kardec continuou interrogando os Espíritos, dialogando com os Espíritos, porque Kardec estabeleceu com os Espíritos um diálogo sem precedentes, na história da humanidade. O mundo espiritual, ele praticamente se debruçou sobre a Terra, como alguém que se debruça numa janela, e começa a conversar com alguém que está passando na calçada. estabeleceu-se um diálogo sem precedentes. Já para essa segunda edição de O Livro dos Espíritos, que é a edição definitiva, os Espíritos admitiram o concurso do médium psicógrafo propriamente dito. E neste nosso terceiro bloco, nós gostaríamos de abordar este assunto. Vejamos como devagar, devagar, gradativamente, os Espíritos foram trabalhando para colocar o lápis na mão do médium, para colocar o instrumento de escrita na mão do médium. Vejamos como a mediunidade, inicialmente mecânica, inicialmente mecânica, ou dita também inconsciente, ela foi evoluindo para a faculdade semi-mecânica, ou semi-consciente, até que evoluiu para a mediunidade consciente. Vejamos bem, a mediunidade consciente significa uma evolução, e não uma involução. Os Espíritos foram trabalhando de tal forma que, vejamos, da pancada na mesa, uma pancada para o sim, duas pancadas para o não, depois da sematologia, a linguagem dos sinais, que a mesa se inclinava e se movimentava, se elevava, ou às vezes caía no chão com estrondo, da sematologia, a tiptologia alfabética, a cestinha de vime, ao lápis amarrado na perpendicular, e depois a chamada cestinha tupia, com o lápis amarrado um pouco inclinado, facilitando ao Espírito que, quando chegasse no final, vamos dizer assim, da ardósia, no final da margem, recomeçasse. Então, a escrita deixou de ser feita de maneira circular, e começou a ser feita na horizontal. Então, isto tudo foi evoluindo até a chamada psicografia direta, a escrita direta, é onde entram os médios. E os Espíritos disseram a Kardec que, na primeira edição de O Livro dos Espíritos, porque nós temos na primeira edição de O Livro dos Espíritos, os princípios básicos da doutrina, o alicerce do Espiritismo, os princípios inamovíveis, digamos assim. Depois que os Espíritos transmitiram esses princípios básicos, os fundamentos inamovíveis dessa doutrina, que é a doutrina espírita, eles admitiram o concurso do médium. Porque com o concurso do médium, também surgiria a possibilidade da interferência do próprio médium, da interferência do inconsciente do médium. Porque é interessante, né? No médium consciente, o inconsciente interfere. Mas isto é assunto para que nós possamos desdobrar em nossos próximos programas. Não se esqueça, participe do nosso programa. Até lá, muita paz. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri